A Conab projeta para a safra 2021-2022 uma colheita acima de 289 milhões de toneladas de grãos. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. Nosso tema de hoje é a safra de grãos de 2022. Ontem foi publicada uma nova estimativa da Conab para a safra de grãos no Brasil em 2022. E ela já promete um novo recorde. E para tratar desses números e do que se espera para o ano que vem, nós trouxemos uma arte feita pela nossa equipe de produção para você, telespectador. Para ter uma dimensão da importância do que nós estamos falando e da importância da safra brasileira de grãos. A produção deve chegar a alguma coisa em torno de 290 milhões de toneladas. 289,8 para ser mais exato, o que vai ser um novo recorde. Lembrando que o Brasil já está entre os três maiores produtores de grãos do mundo e sempre entre os dois maiores exportadores, já que um deles, como é que é a China, não é um grande exportador consumindo os produtos que produz. Mas, de qualquer maneira, espera-se para esse ano um aumento de quase 15% na produção. 14,7 para ser mais exato. Mas isso vai ajudar a configurar um novo recorde na área agrícola, na produção agrícola brasileira. Isso aí também se deve à área cultivada, que deve atingir quase 72 milhões de hectares, 71,8, que representa um aumento de 4,1% em relação à safra, à área cultivada em 2021. Lembrando que, neste ano, 2021, nós tivemos uma perda da safra em relação a 2020 em função de condições climáticas adversas. Excesso de chuvas em alguns lugares, falta de chuvas em outros, geadas em estados produtores. Isso acabou gerando uma grande confusão climática e afetou, em particular, dois produtos. O milho e o algodão, que tiveram perdas de quase 20% na safra de 2021. Por isso que ela ficou em torno de 251 milhões de toneladas, um pouco abaixo da produção de 2020, que foram 254 milhões. Mas, em compensação, a boa notícia é que o milho, que foi fortemente afetado, como nós mencionamos na safra desse ano, ele será, então, a vedete do ano que vem, o carro-chefe do crescimento, com uma produção estimada de 116,7 milhões, que representa também um aumento de 2,5% na área plantada. Isso se deve a, não apenas a quebra da safra do ano passado, mas também ao aumento do preço do milho, tanto no mercado doméstico quanto no mercado internacional, que estimulou novos produtores a entrar nesse mercado. Essa é a informação que nós tínhamos para hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia.